Oi gente, nossa receita de hoje vai ser conserva de cebola. E pra gente fazer a conserva de cebola, eu gosto de escolher as menorzinhas no mercado. Quanto mais menorzinha, melhor pra fazer a conserva. Porque às vezes não precisa nem cortar no meio, só coloca ela inteirinha. Aí a gente vai lavar essa cebola, deixar ela de molho um pouco, fica mais fácil tirar a casca. E a gente vai mostrar o passo a passo do nosso conserva. Já descassei a cebola, já lavei ela. Agora aqui vou colocar também uma cabeça de alho na minha conserva. Agora a gente vai levar ela na água quente, com duas colheres de sal. A água tá quente, eu vou colocar o sal. Vou colocar duas colheres de sal. Fica pra pegar um, não muito cheio, pra pegar um salzinho na cebola. Então a gente vai colocar ela na água quente, pra tirar um pouco esse ardor dela. Depois a gente come, fica com um gosto de cebola na boca, cheiro de cebola. Uma grande aqui, que eu cortei ela. E a gente vai deixar aqui, ela uns 5 minutinhos aqui, pra ferver nessa água aqui. Pronto, já coloquei a cebola. E quando tiver faltando uns 4 minutinhos aqui, vou colocar o alho só um minutinho, pra dar uma aquecida nele. 4 minutinhos aqui, só pra dar uma aquecida mesmo na cebola. A gente vai colocar o alho. Deixar mais um minutinho e desligar. Os 2 minutinhos. Eu já tirei a cebola. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar um pouco dessa pimentinha. Aqui, pimenta na água vai, picou um dedo de moça. E aqui está o vidro, que eu vou colocar. Eu passei água quente nele, pra dar uma esterilizada nele. E aí a gente vai usar vinagre. Vinagre de maçã. Então a gente vai começar colocando as cebolas dentro do vidro. Com a cebola, vou colocando um pouco de alho também. Aqui, se a pessoa quiser, pode colocar pimentão também. Só que hoje a conserva aqui é mais cebola mesmo. Vou colocar um pouco de pimentinha. Um pouco dessa vermelhinha, redondinha. Agora vou colocar o restante. Por último, vou colocar mais um pouco dessa pimentinha. Gente, o vidro é grande. Não deu nem pra encher ainda o vidro. Cabe mais cebola. Mas, por enquanto, vai ser só essa mesma. Agora aqui a gente vai colocar o vinagre. Vamos colocar o vinagre até cobrir. Se você quiser também fazer com azeite, policlorite. Eu vou colocar aqui um pouquinho de orégano. Pra dar um sabor. Colocar um pouco de orégano aqui pra dar um saborzinho na nossa cebola. Agora a gente vai... Eu derranquei a tampinha do vinagre aqui pra ele colocar mais rápido. A gente vai colocar até cobrir aqui a cebola. Pronto, gente. Já cobriu a nossa cebola. Agora a gente dá uma mexida aqui, o vidro, pra misturar o orégano. Olha que bonito vai ficar a nossa conserva. Ela vai ficar saborosa, porque essa cebola passada na água quente, assim, com sal, fica uma delícia. Pronto. Agora aqui é só deixar curtir aqui uns dois dias. Agora eu acho que falta mais vinagre. Eu dei uma mexida, acho que falta mais vinagre aqui. Deixa eu colocar mais vinagre. Pronto, gente. Se vocês gostaram da dica da nossa conserva, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.